Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estar aprendendo a fazer essa linda colcha, ela está super fácil de fazer, a gente trabalhou ela todo com bloquinho de três pontos altos, aí a sugestão para você estar utilizando sobras de lã, no meu caso aqui pessoal, eu quis finalizar no laranjado, mas é a sugestão, você pode estar usando aí as cores que você tem, as cores que você gostar também. Essa colcha, ela está medindo 2 metros e 53 por 2,92, uma cama bem grande, né? E os materiais, eu usei lã molê, então eu vou falar aqui a quantidade de novelo do laranjado, que é a cor que predominou, né? Aqui ó, a cor 95, 59, 27 novelos, gente, se você for fazer esse tamanho, você vai usar 27 novelos, né? No laranja, aí esses outros aí são sobras, então, Se você for fazer em uma cor só, nesse tamanho, eu aconselho você a estar comprando 40, 42 novelo, mais ou menos de 100 para dar a quantidade. Usei também a nossa fita métrica, eu trabalhei ela todinha com agulha de número 4, não está dando para aparecer aqui, mas foi agulha de número 4. E também a nossa tesoura. E usei, cada florzinha dessa, eu usei uma pérola, tá bom? Pessoal, convido a vocês, se você não é inscrito, se inscreva, curte, compartilha em suas redes sociais. Quando você fazer essa peça, manda uma foto pra mim, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? E boa aula a todos! Pois bem, pessoal, pra nós fazermos essa colcha, nós vamos precisar de 143 square. Esse é pra uma cama, 15 reais, né? Ela é bem grande, então, por isso que eu tô precisando dessa quantidade de square. Se você for fazendo a cama menor, né? É claro que vai menos square. É só você medir aí o comprimento, né? Pra você saber quantos que você vai precisar. Então, pra fazer essa square, ela é bem simples, bem fácil de fazer. Até você que é iniciante, você vai aprender. E outra coisa, eu estou fazendo aproveitamento de sobras. Tô fazendo com lã, ela não vai ficar uma peça pesada, né? E é fácil também pra lavar. Vou usar a peça toda de 4 centímetros, 4 milímetros, né? A nossa agulha. Não dá pra parecer que eu uso ela bastante, né? Então, pra começar esse square, nós vamos fazer aqui 6 correntinhas. Aquele nozinho inicial, como sempre, né? E vamos fazer aqui 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outra coisa, pessoal, você vai fazer a cor que quer também, tá bom? Aqui é apenas uma sugestão aí pra você usar a sua criatividade. Fazendo essas 6 correntinhas, eu vou dar laçada na agulha e venho aqui nessa primeira correntinha e vou fazer um ponto alto. Faço esse ponto alto, dou duas correntinhas e vou fazer nessa mesma correntinha outro ponto alto. Até dar um total aqui de 8 pontos altos com intervalo de duas correntinhas. Fiz aqui meus 8 pontos altos com intervalo de duas correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço mais duas correntinhas e venho aqui na terceira, contando de baixo pra cima, tá bom? Que aqui também nós vamos ter que deixar esse intervalo de duas correntinhas. 1, 2, 3, e vou introduzir com ponto baixíssimo. Vou deslizar aqui no meio, né? Vou fazer um ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho aqui e faço três pontos altos. Um ponto alto. Dois. Três. Fiz os meus três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas e venho nesse mesmo intervalo e faço um ponto baixo. Por cada intervalo vai fazer assim. Vai ficar desse jeito. Nós vamos ficar com oito pétalas. Então, vou fazer aqui. Voltei aqui, pessoal, e deixei uma pétala dessa sem fazer, porque eu esqueci de explicar como é que você vai fazer a próxima. Porque é igual eu falei, vai que você é iniciante pra você pensar, tá? E agora? Como é que eu vou fazer? Terminei essa pétala. Como é que eu faço pra ir pra próxima? Do jeito que você tá aqui, que você fez esse ponto baixo, que eu te ensinei no início do vídeo, você vem nesse próximo intervalo e faz um ponto baixo, tá bom? E vai fazer duas correntinhas e vai fazer igual eu fiz lá na primeira pétala. Os três pontos altos, né? Duas correntinhas e vem nesse mesmo pra fechar ponto baixo. Agora, nós precisamos de vir trabalhar aqui atrás pra gente fazer a outra camada, que vai ter duas camadas de flores. Nessas florzinhas, né? Então, você vem dar uma esticadinha assim, ó. Dá uma laçada aqui, ó. Se você observar bem aqui, ó. Vai trazer tua agulha, já tá aqui embaixo. E vem, puxa o teu fio, puxa com tudo, ó. Passou? Reto. Agora, dá uma puxadinha assim, pra fechar esse ponto aqui, ó. Observe que ele ficou fechadinho. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Aqui, ó. Se você observar, ó. Vai ficar o sinal do ponto baixo. Você vai laçar, vai abraçar isso aqui, ó. Com a agulha. E vai trazer pra cá e vai fazer um ponto baixo. Ó. Vamos fazer três correntinhas. E vamos aqui de novo, nesse outro ponto baixo. Vamos laçar. E vamos fazer ponto baixo. Por toda a volta vai ser desse jeito. Tá bom? Terminei aqui, né? Vai dar um total aqui de oito argolas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A oitava, eu vou fechar juntamente com vocês. Isso aqui, depois a gente faz o arremate. Ó. Daí, você vem bem aqui, ó. Nesse pezinho que a gente começou na carreira, né? Nessa carreira. Vamos introduzir nessa agulha. É meio difícil, mas vai, vai, se consegue. Tá bom? Então, introduz a agulha e vai passar um ponto baixíssimo, ó. Puxa com tudo pra fazer o nosso ponto baixíssimo. Ó. Feito o nosso ponto baixíssimo, você vai vir nessa argola, ó. E vai fazer ponto baixo e vamos fazer igual a gente fez na carreira anterior. Porém, em vez de fazer três pontos altos, nós vamos fazer quatro. Bom? Então, vou fazer essa pétala aqui. E vou deixar você fazer a restante, ó. Tem dois pontos. Três. Quatro. Duas correntinhas. E fecha essa pétala. Vamos pra próxima. Até o final dessa carreira vai ser desse jeito. Chegando ao final da nossa segunda carreira, né? Segunda carreira da nossa pétala. Pra finalizar essa carreira vai ser igual a gente finalizou a carreira anterior, né? Vamos fazer aqui ponto baixo e vamos dar laçada, pôr na nossa agulha aqui e fazer um ponto baixíssimo. Baixíssimo é que você vai passar com tudo a agulha. Feito isso, agora nós vamos fazer a base. Gente, outra coisa. Se você quiser fazer com outra florzinha também pode fazer, tá bom? Agora nós vamos fazer a base que nós vamos deixar esse square quadrado, tá bom? Vamos fazer aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Observe que a primeira carreira foi segunda, a terceira três, a quatro, a quarta aqui quatro, tá bom? Então, uma, duas, três, quatro. E aqui é a mesma coisa, igual eu falei com vocês. Vamos laçar daqui. Ponto baixo, quatro correntinhas. Vindo aqui nesse ponto baixo. Ponto baixo. Assim sucessivamente por toda a carreira, tá bom? Três, quatro. Fazer isso aqui bem devagarinho, tem gente que tá falando, Ah, a minha filha, você tá fazendo rápido. Ó. Vem, faz ponto baixo, tá bom? Toda a carreira é desse jeito. Eu finalizo e volto com vocês. Ó. Olha aqui, pessoal, chegando ao final da nossa base. Fiz aqui as nossas quatro correntinhas. E venho aqui, bem no pezinho, igual a gente fez ali na outra carreira, né? E vamos fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, nós vamos vir nessa argola aqui, hein? E vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer mais uma corrente, mais uma. Vamos dar laçada na agulha e vamos fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Nós vamos ficar aqui com três. Feito esses três pontos altos, nós vamos fazer duas correntinhas. E vamos fazer aqui mais dois pontos altos. Isso, porque aqui nós já estamos começando o nosso quadradinho. Bom? Ó. Três. Feito esses três pontos altos, que isso é uma separação de duas correntinhas. Nós vamos dar duas correntinhas. Vamos vir nessa próxima argola aqui, ó. E vamos fazer três pontos altos. Então, aqui nós estamos trabalhando com um bloquinho de três pontos altos. Feito esse bloquinho com três pontos altos, vamos fazer duas correntinhas e vamos fazer outro canto desse aqui que a gente fez. Que é três correntinhas. É, desculpa. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Tá bom? Então, vai ficar assim. Uma carreira, um bloquinho desse vai ficar com seis, com a separação de duas correntinhas, né? Duas correntinhas e mais três no mesmo, na mesma correntinha, né? E duas correntinhas no próximo e assim vai até formar a nossa base. Pode ver que aqui a gente já tem um canto e também já temos outro canto, entendeu? Então, agora esse próximo eu vou fazer também três, duas correntinhas, três pontos altos. Aqui eu já faço o outro canto e faço três correntinhas e outro canto mais três pontos altos pra fechar. Tá bom? Ó. Então, eu vou fazer aqui mais esses dois cantos e volto pra mostrar pra você como é que está ficando a nossa florzinha. Voltando aqui, fiz aqui o nosso quarto canto, né? Que nós vamos ficar com quatro. Ó, aqui a parte de trás como é que ela fica. E faço duas correntinhas e vamos finalizar aqui na terceira. Aquele ponto baixo significa uma correntinha, tá bom? Então, uma, duas, três. Então, aqui nós vamos introduzir com ponto baixíssimo. O que que eu vou fazer? Pra mim não caminhar até aqui, eu já vou subir aqui com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, cinco é por causa do ponto alto e mais duas pra virar que a gente tá trabalhando com duas de intervalo. Vem aqui no meio desse leque e vou fazer outro leque. Aqui há três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos. Faço duas correntinhas. Tem nesse intervalo, faço três pontos altos. Mais duas correntinhas nesse próximo intervalo aqui. Faço três pontos altos. Faço duas correntinhas e repito também esse canto. Então, vai ser por toda essa carreira desse jeito. Eu estou trabalhando aqui com três carreiras no meu square. Daqui a pouco eu vou passar a medida do square pra você ter uma base aí quando você for fazer a tua coxa. Que daí você faça um square, você vai ter a base, a quantidade que você vai precisar. Ou seja, digamos lá, um exemplo, né? Você precisa lá de dois metros. Se um square deu 20 centímetros, né? Você vai saber que você vai precisar de 10 square. Então, assim, pra você ter uma base de quantos squares você vai fazer. Por isso que eu vou passar a medida do square daqui a pouco, tá bom? Eu vou finalizar aqui e volto pra terceira e última carreira. Então, chegando aqui ao final da nossa segunda carreira, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos vir aqui na terceira correntinha e vamos introduzir com ponto baixíssimo. Agora, daqui mesmo, eu já subo três correntinhas e vou fazer a minha terceira e última carreira do nosso motivo. Eu já vou te mostrar também a emenda, como que eu estou fazendo, né? A gente já vai trabalhando e já vai emendando. Se você quiser já fazer os seus arremates, é bom que ele vai facilitar pra você, né? Então, vamos repetir esse leque. Quando estiver no outro canto, eu vou voltar já, porque eu vou precisar aqui de três cantos pra eu fazer a minha emenda no meu... Na minha coxa, que eu fiz já os outros motivos. Eu já fiz lá meu 142, né? Esse aqui é o último motivo. Me deixei pra fazer juntamente com você. Pessoal, antes de fazer a nossa emenda, eu vou fazer com vocês. Eu vou aplicar uma pérola, porque cada florzinha eu coloquei uma pérola, que também é opcional se você quiser colocar. Tudo bem, se não quiser, não tem problema. Vou fazer esse arremate. E daí é o seguinte, pra mim aplicar essa pérola, eu não apliquei ela com a lã. Porque a lã, ela desliza, né? Eu fiquei com medo de desmanchar e acabar saindo a tua pérola, né? Pedrinha. Então é o seguinte, gente, procura sempre... Aqui tudo bem, que sai esse nozinho, assim, tá ótimo. Mas quando você for fazer esse arremate, procura deixar um tamanho bem grandinho, né? Pra você... Daí pega uma agulha de tapeceiro, aí você vem costurando aqui por dentro, entendeu? E faz o arremate bem longe, pra não correr o risco de deslizar. Caso você esteja trabalhando com lã, igual eu tô fazendo, tá bom? Aí o que eu fiz? Pra fazer a costura, eu tô aqui com o fio duna. Eu tô fazendo a aplicação da pérola com duna, que é aquilo que eu falei. É um fio, assim, de algodão, daí fica mais firme, né? O nozinho. Aí eu venho aqui bem no meio da flor. Ó. Deixo quatro pontos altos pra um lado e quatro pro oito. Pro outro, venho aqui bem no meio e puxo pra cá esse fio. Ó. Vou puxar aqui. Opa. Ó, já tô com a minha pérola lá embaixo, então ficou quatro pontos pra cá e quatro pra cá. Então, ficando bem no meio, né? E vou dar dois nó bem forte. Pega aqui na perninha desse ponto. Ó. E vou puxar aqui e vou dar mais dois nozinhos pra ficar bem fixada essa pérola. Depois é só cortar. Veja como ficou. Ai, que linda que dá. Dá um tchan na nossa peça. Então, agora nós vamos fazer a emenda. Então, gente, eu vou fazer a emenda juntamente com vocês. Observe que eu deixei três cantos aqui. É, foi a última mesmo pra fazer juntamente com vocês. Então, esse canto que eu já fiz e já comecei esse aqui. Vou fazer somente uma correntinha e venho aqui nesse canto, ó, bem na onde a gente fez as duas correntinhas. Vou introduzir a minha agulha, vou fazer um ponto baixo. Faço um ponto baixo, uma correntinha e volto aqui, faço mais três pontos altos. Feito esses três pontos altos, vou fazer um ponto, é, desculpa, uma correntinha e venho aqui nesse intervalo, ó, nesse intervalo aqui e vou fazer ponto baixo. Essa emenda aqui é igual aquela emenda que eu tô ensinando, fazendo aquela blusa feminina lisanete, lisanete, lembra? Uma branca que eu fiz. Então, nos square é essa emenda que eu fiz aqui, tá bom? Agora venho, faço correntinha e venho nesse outro intervalo aqui e faço ponto baixo. Uma correntinha e volto a trabalhar aqui nesse motivo. Então, esse motivo aqui eu vou fazer a emenda todinha com você, né, pra ficar bem explicadinho, por causa das nossas amigas e amigos iniciantes, que eu sempre falo. Então, agradeço vocês, gente, pelo carinho, obrigada pelas mensagens. Ah, eu tô muito feliz, tô recebendo muito foto dessa camisa que a gente fez aí. A camisa azul aí da sugestão da escrita Ana Silva. Então, eu tô recebendo várias fotos e eu fico muito feliz, porque eu tava muito preocupada com aquela explicação e quando a gente recebe a fotinha assim, daí a gente fica feliz, porque daí vê que a pessoa tá entendendo a explicação, né. Então, aqui a gente tá chegando no outro canto, faço uma correntinha e venho aqui e faço ponto baixo. Uma correntinha, volto aqui e trabalho meus três pontos altos. Uma correntinha e venho nessa outra lateral, observe que já estamos quase fechando já, né. Faço uma correntinha e volto nesse aqui. Convidou vocês também pra me seguir no Instagram, no Instagram, arroba Ivanilda Crochês, ou no meu Facebook Crochês Ivanilda, né. Compartilha aí, faltou uma correntinha aqui, compartilha aí, gente, em suas redes sociais. Isso é muito bom, que ajuda a divulgar também as nossas aulinhas, né. Esse ano, se Deus quiser, quero ter bastante novidade aqui no canal, quero pedir, assim, a compreensão de todos, né, porque às vezes a gente acaba demorando colocar uma aulinha aí, porque é igual eu sempre falo, pra aqueles que me acompanham já sabem que eu trabalho, então é corrido pra gente, né. Mas é na medida do possível, a gente vai estar aí fazendo as aulinhas com muito prazer, com uma coisa que eu amo fazer, porque a gente vê o resultado, a felicidade das pessoas que estão aprendendo, né. Então, agora aqui, nós vamos fazer esse canto, e vou finalizar esse square, e os nossos 143 square já vai ficar finalizado, daqui a pouco eu mostro ela inteira pra você, né. E a gente vai mudar de cor, agora, acabando de emendar esse square, eu vou trabalhar aqui, um centímetro de branco, não vou falar ainda a quantidade de centímetros, porque eu tenho que ver quantos centímetros no fio branco que eu vou fazer. E como eu prometi também, eu vou passar a medida do square, né, ó, a gente lembrando que tem que cortar um pedacinho generoso, tá, pra gente fazer o arremate descendo aqui pra baixo, bom, vou medir aqui quantos centímetros que tem. Então, ele aí, ó, um square de 12 centímetros, ó, tá bom? Então, você vai fazer isso, você vai fazer o square, e você vai medir ele, e vai somar quantos squares você vai precisar pra dar a largura da tua colcha, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar com a parte branca, essa carreira aqui vai estar super fácil, cada canto você vai repetir o canto, e vamos trabalhar normalmente, quando chegar na emenda aqui, ó, desse square, eu volto pra mostrar pra vocês que jeito que eu vou fazer aqui, tá bom? É bem provável que eu vou pôr um ponto aqui, um aqui e um aqui, mas eu mostro pra vocês, tá bom? Então, eu vou introduzir meu fio branco, agora eu vou trabalhar com a lã branca por algumas carreiras, ainda não sei quantas carreiras, nem quantos centímetros, né? Aí eu falo com vocês, tá bom? Então, eu vou trabalhar até chegar na emenda, nos cantos, gente, sempre vamos fazer esse canto aqui, vamos repetir os leques, tá bom? Pra não ficar encolhida a nossa colcha, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui com uns bloquinhos até chegar aqui, e volto pra explicar pra você. Trabalhei esse square, e cheguei aqui na emenda, então eu vou fazer um ponto alto aqui, um ponto alto aqui, um ponto alto aqui no meio, e um ponto alto aqui, entendeu? Aqui eu fiz também um bloquinho de três, faço duas correntes, e vou trabalhando normalmente. Quando eu finalizar essa carreira, eu volto pra explicar continuidade, tá bom? Que pode ser que daí você não saiba continuar, então por isso que eu vou explicar. Pra quem sabe, tudo bem, né? Mas vamos explicar bem detalhado aí pros nossos amigos. Então, eu vou prosseguir esta carreira e volto quando estiver aqui. Terminei aqui a nossa carreira, e vou finalizar na terceira correntinha, deslizando o ponto baixíssimo. Vou subir com cinco correntes, vai ser igual a gente fez aqui no square, a gente subiu cinco correntes e já veio aqui no meio, tá bom? Então, cada vez que finalizar, se finalizar igual eu fiz aqui, perto desse três, por exemplo, a gente finalizou aqui perto, fiz três correntinhas pra vir aqui no centro do nosso bloco. Nessa carreira aqui, eu já fechei aqui e já teve esse espaço, então eu subo só com três correntinhas, tá bom? E trabalho aqui o bloco. Nesse caso aqui, eu vou fazer esse de cinco, daí na próxima eu faço só três correntinhas pra fazer os próximos dois pontos altos, tá bom? Então, vai ser assim até eu descobrir aqui quantas carreiras que eu vou trabalhar, né? Quantos centímetros, e volto com vocês, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco, e vou prosseguir aqui o meu trabalho. Ó. Tá bom? Sempre leque com leque, pra dar os cantinhos certinho. Então, eu vou trabalhar, daí volto pra mostrar ela inteira, né? E pra mostrar quantos centímetros que eu trabalhei de branco. Pessoal, eu vim aqui pra mostrar como que tá ficando a nossa colcha. Ó. Deixa eu trazer pra cá. Ó. Então, eu vou mostrar quantos centímetros que eu trabalhei a parte do branco, né? Pra... Pra depois eu começar a fazer já aqui a parte laranjada. Ó. Bom. Observe que aqui eu trabalhei quatro carreiras. Uma, duas, três, quatro. Nos quatro cantos, eu dei a volta por toda a peça, né? Por quatro carreiras. Vou marcar e mostrar pra você quantos centímetros que deu. Olha aí, pessoal. Conferindo, deu cinco centímetros, tá bom? As quatro carreiras. Cinco centímetros. Por toda a volta. As quatro... É, os quatro lados. Os quatro lados, né? E daí, o que que eu fiz? A partir dessa uma, duas, três, quatro carreiras, eu fiz mais duas carreiras... Deixa eu trazer mais pertinho. Ó, a partir dessa uma, duas, três, quatro, eu trabalhei mais duas carreiras, ó. Fui, trabalhei esse lado, a parte de baixo aqui, fui pro outro canto e subi aqui, tá bom? Até ali no outro canto, desse jeito. Ou seja, a parte da cabeceira aqui, eu não trabalhei, tá bom? Por duas carreiras. E o que que eu fiz? Eu vim aqui nesse ponto leque, subi aqui com cinco correntinhas e vim nesse intervalo, já continuei trabalhando os nossos bloquinhos. Fiz toda a volta até no outro canto, a mesma coisa. E na volta, eu fiz aqui em cima desse, é, dessas três correntinhas, né? O ponto alto, e aqui em seguidinha aqui, já fiz também mais dois pontos altos, que ficou um bloquinho. Daí, continuei o meu bloquinho desse jeito. Eu já passei pro laranjado, que agora eu vou finalizar essa coxa no finalizado. Vou trabalhar aqui quarenta e cinco centímetros e volto pra mostrar como é que vai ficar o bico, né, dessa coxa. Gente, e o esquema que eu montei aqui, esse, esse square? Agora, eu fiz aqui, ó, um formato de um coração. Não sei se vai dar pra ver certinho. Se você quiser deixar uma cor só aqui dentro, pode deixar, vai ficar até mais bonito. Eu deixei nessa cor branca, depois eu vi que eu não gostei. Mas, enfim, como eu comecei, eu deixei assim. Ou se você quiser começar aqui, dentro dessa cor, uma cor mais clara, por exemplo, um verde claro, aí um verde mais escuro, entendeu? Tipo degradê, pode fazer também, fica à vontade. Aqui em volta, daí vai trabalhando as cores escuras, tá bom? É apenas sugestão. Aí, que eu fiz? Primeiro, eu montei esse square branco. Aí, eu montei esses três brancos. E já coloquei esse laranja, esse laranja, e esse, e esse. Na próxima carreira, eu coloquei cinco square. Coloquei um laranja, um laranja, entendeu? Aí, eu deixei aqui nas laterais, mais dois square colorido. Pra baixo, veio um, dois, três, quatro, cinco, seis square, tá bom? Se você quiser fazer nessa sequência, também, fica à vontade. No meu caso aqui, eu precisei de cento e quarenta e três square. Então, a partir desse branco aqui, vai ficar eslaranjada. Laranjada, que é um, dois, três, quatro square, tá bom? Abaixo da pontinha aqui do coração. Ou, se você quiser deixar, também, todos eles numa só cor, ou todo colorido, sem nada de desenho no meio, também pode, gente, apenas sugestão. Então, agora, eu vou finalizar essa saia, né? Tem tudo isso aqui ainda pra gente trabalhar. E vou trabalhar aqui os quarenta e cinco centímetros, igual eu falei. Aí, eu volto pra mostrar como é que vai ficar o nosso bico, né? E, é, eu vou trabalhar toda, assim, com um bloquinho de três, tá bem? Está super fácil isso aqui, tá bom, gente? Então, vou dar continuidade e volto pra mostrar quantos centímetros que ficou a saia dessa coxa. Voltei aqui com a saia da coxa, vou conferir com vocês quantos centímetros que deu. Ó, deu quarenta e um centímetros. Eu falei que queria trabalhar quarenta e cinco, mas resolvi fazer quarenta e um, tá bom? Então, é o seguinte, a gente vai começar a fazer o bico, vou fazer um bico bem simples, porque ela já tá toda trabalhada, né? Subi aqui com duas correntinhas. E eu venho aqui, ó, aqui, ó, e trabalho três pontos altos. Um, dois, três. Faço duas correntinhas, repito mais três pontos altos. Fiz aqui, deu um leque. Vou fazer duas correntinhas e venho aqui nesse meio do ponto baixo. Faço duas correntinhas e venho aqui nesse meio e faço outro leque, igual eu fiz assim. Vai ser por toda a carreira. Quando a gente chegar aqui no canto, deixa eu mostrar o canto pra vocês. Ali, ó, quando chegar aqui no canto, nós vamos fazer o leque aqui dentro, tá bom? E observe, gente, que eu comecei o leque aqui, o lado certo pro lado da florzinha, o relevo da flor, tá bom? Flor, lado certo. É o lado que eu comecei. Então, eu vou trabalhar três carreiras de bico, tá bom? Então, daí, como eu começo nesse, na volta vai ser o lado avesso, finaliza com o lado certo da flor, tá bom? Como vai ser três carreiras. Então, vai ser toda essa carreira desse jeito, tá bom? Duas correntinhas, ponto baixo. Aí, duas correntinhas, repete o leque, tá bom? Vou fazer essa carreira, aí a próxima eu volto pra mostrar como é que tá ficando. Finalizando aqui esta carreira, fiz aqui minhas duas correntinhas e venho aqui nessa primeira correntinha e faço meu ponto baixo. Subo com duas correntinhas, viro o trabalho. E agora, eu venho aqui nesse leque, repito esse leque. Fiz o leque, agora eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E venho aqui em cima desse leque e trabalho ele também. Vai ser desse jeito essa carreira, gente. Um ponto leque, cinco correntinhas e repete o ponto leque por toda a carreira desse jeito. Essa aqui tá sendo a segunda carreira do nosso bico, tá bom? Ó, vai ficar desse jeito. Chegando ao final da nossa segunda carreira do bico, já fiz aqui minhas duas correntinhas e venho aqui nessa primeira correntinha e faço um ponto baixo. Subo com duas correntinhas, viro o meu trabalho e agora nós vamos trabalhar a última carreira, pessoal. Essa última carreira aqui vai ser um pouco só diferente, pouca coisa. A única coisa que nós vamos fazer vai ser o picôzinho. Então, vou dar a laçada na agulha, vou fazer meus três pontos altos. Subo com três correntinhas. E venho bem aqui, ó. Ó, observe que eu peguei as duas laçadas. Eu introduzo a minha agulha e passo uma vez só. Ó, fiquei com picôzinho. Fiz o meu picô, repito aqui meus três pontos altos. Faço duas correntinhas. Vem nesse cordão de cinco aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Ó. Repito as duas correntinhas. E venho aqui e faço três pontos altos. Subo com três correntinhas. Trago a minha agulha bem aqui nessas duas laçadas, ó. E puxo tudo uma vez só. Bom, aqui formou mais um picôzinho. E continuo desse jeito até chegar ao final da carreira. Deixa eu mostrar pra você que jeito vai ficar. Eu já fiz uma front, ó. Vai ficar desse jeito. Entendeu? Ó, que lindo que fica. Aqui, quando chegar bem aqui na... Na quina, né? Aqui nós vamos fazer três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Pra não ficar encurvadinha assim, tá bom? Então, depois nós vamos aprender a fazer... Depois que finalizar esse bico, nós vamos fazer a fronha. Eu já fiz uma fronha aqui, ficou linda, maravilhosa. Aí depois eu mostro ela inteirinha pra vocês. Tá bom? Então, eu vou fazer esse bico. Aí volto com vocês já pra mostrar a nossa colcha finalizada, pessoal. Aqui já é a última parte, tá bom? Já fiz todos os meus arremates, né? E tá ficando assim. E eu volto aqui já com a nossa colcha finalizada. Pessoal, espero que vocês gostem de mais esta aula, né? Agora, a próxima aula nós vamos estar aprendendo a fazer a capa da almofada, tá bom? Ó. Isso aqui é uma sugestão de cor, né? Você pode estar fazendo a cor que você quiser. E também vai estar aproveitando todas as sobras aí das suas lãs, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, curte, compartilhe em suas redes sociais. E mande uma foto também do seu trabalhinho pra eu estar vendo e postando aí no meu álbum. Vou ficar feliz. Ó. Cada florzinha recebeu as pétalas, deu um tchan aí na nossa colcha. Gente, até a próxima aula. Se Deus assim nos permitir, beijão a todos.